Olá! Na aula de hoje eu vou ensiná-los a fazer um misturador de suco. Este modelinho aqui, ele é muito lindo, ele é feito tudo com pedras resinadas e eu utilizei o branco, é um branco mesclado, não sei se dá para vocês perceberem, transparentezinho também. Dá para ser utilizado agora no Réveillon, tá bom? Vamos lá? Ó, na pontinha também coloquei uma pedrinha resinada, parece uma abóbora. Vamos aos materiais? Nós vamos precisar de uma haste para misturador de suco. Esta haste, ela tem uns 30 cm de comprimento. Eu vou usar uma tulipa na cor níquel, eu escolhi esse modelinho, vocês podem adaptar ao modelo que preferirem. Uma pedra de resina, modelinho azeitona, parece uma azeitoninha, tá vendo? Olha que graça! Uma outra oval e do mesmo estilo desta, para poder combinar. Fica bonito. Uma pedra resinada também, todas do mesmo padrão, achatada, parecendo uma bolachinha, para a gente colocar aqui no finalzinho do nosso misturador. Um entremeio níquel e um entremeio de bolinho pequenininho, para fazer o acabamento. A cola, nós temos algumas opções, eu vou ensinar para vocês. Vocês podem utilizar esta cola, ela tem duas seringuinhas, onde uma delas é a resina e o outro é endurecedor. Tá vendo? Fica a tampinha branca e preta. Aí vocês vão colocar, tem um dosímetro aqui, a mesma medida, da pretinha e da branquinha, tá? Para dar certo. Misturar bem. Esta aqui, ela demora 12 minutos para secar. Tem de 20, duas horas. É legal para trabalhar com pedras acrílicas de resina, tá bom? Essa é uma opção. A segunda opção, que é mais rápida e facilita o nosso trabalho, quando você tem uma grande produção, é fazer uma mistura entre a cola e a cola universal e a cola permanente, tá? Então, a cola universal, eu uso essa PH1000. A permanente, pode ser a da Tec Bond, pode ser a Salma Super, mas sempre em gel. A viscosidade gel, para não escorrer, tá? A da Tec Bond também é muito boa. Ela não escorre a viscosidade mais em gel, tá bom? Então, vamos lá? Primeira coisa, eu peguei a haste. Aqui tem um parafusinho, então, às vezes, ela vem meio que soltinha. Primeira coisa, vamos lá apertar isso para ficar firminho, tá bom? Então, vamos montar o nosso misturador. Eu estou fazendo com esse modelo, mas vocês podem criar outros, no mesmo método de colagem. Então, primeira coisa, eu costumo fazer assim, eu coloco todas as peças que eu vou utilizar para ver como que vai ficar. Eu coloquei, tá vendo? É só encaixar, ó, coloca na haste. Eu montei como eu não gostaria que ficasse. Então, coloquei todas as peças, menos a última, tá? Que é a que vai ficar aqui embaixo. Bom, olhei, verifiquei se era isso mesmo que eu quero, tá? Então, ó, montei, coloquei as peças. Só que eu não colei, tá vendo? Então, eu achei que ficou bonito, ficou legal? Ótimo. Agora, vamos à colagem. Então, eu faço assim, eu volto aqui um pouquinho, deixo essa parte aqui. Então, vamos colando aos poucos. Primeira coisa, eu faço assim, vou colocar... Quando o furinho, ele é maiorzinho, a gente sempre coloca um pouquinho dessa cola universal. Então, eu vou passar só um pouquinho da cola universal. Espalho ela. E eu coloco a cola permanente. E espalha ela. Agora, com cuidado, eu vou pegar primeiro a tulipa. Vou levar lá e deixa ela lá quietinha no cantinho dela. Certo? Essa azeitoninha, eu já tinha colocado aqui a cola pra poder chegar e fixá-la, tá? Então, eu vou virar aqui, ó. Eu vou girando. Se ainda dá pra perceber? Porque assim ela vai... A cola vai por dentro, espalhar em toda a peça. Vou passar novamente a cola universal. Percebam que eu tô segurando ela aqui em cima. Porque, às vezes, ela pode descer. E se ela descer, vai ficar um espacozinho aqui. Quando colou, não tem mais jeito. Perdeu a peça. Então, eu seguro ela lá em cima. Põe mais um pouquinho da cola permanente, ó. Vou girando essa pecinha, ó. Gira, gira, gira. Volta um pouquinho. Gira. Espalhou bem a cola? Fixou. Tá aqui tudo coladinho. Segura um pouquinho. Porque essa cola seca rápido. Por isso que eu gosto dela. Vamos à próxima peça. Vou colocar um pouquinho da cola universal. Essa cola universal, por que que eu coloco? Porque ela vai preencher os espaços, às vezes, entre a peça e a haste. Tá? Então, essa daqui, ó. Dá uma boa espalhadinha. Tá? Não deixa muito, não. E vai girando a peça, ó. Vai girando. Ou girar-se ou gira a peça. Tá vendo? E segura. Segura um pouquinho. Pra que fique todas bem firmes. Então, eu gosto desse método. Pra você ver, eu tô fazendo daqui uns minutinhos já colou. Aí, as epóxi, assim, ela demora 12 minutos. É legal, porque ela não mancha a peça. Essa daqui tem que tomar cuidado. E aí, você tem que deixar ela certinho, 12 minutos, pra que seque. Não pode deixar a peça sair do lugar. E com essa, ó. Já colou. Então, a gente, quando tem uma produção grande, é excelente, né? Porque vai rapidinho. Vamos colocar o último entremeio. Esse último entremeio, ele é pequenininho. Eu não preciso pôr a cola universal. Eu coloco só a cola permanente. Põe um pouquinho ali. Coloco o terminalzinho entremeio, que vai servir como um acabamento. Vou segurar aqui tudo, pra poder fixar e secar. Olha que graça que ficou esse trabalho. Tá vendo? Segurei o quê? Uns minutinhos, a peça já colou. Colou, tá vendo? Agora, vamos fazer aqui embaixo. A pontinha. Na pontinha, eu vou colocar essa pecinha aqui. Vamos, uma dica. Quando vocês comprarem a bolachinha pra colocar no misturador, às vezes eu acho linda uma bolachinha e ela não serve porque o furinho é menor que a haste. Então, sempre quando comprar, experimentar todas as peças pra ver se dá certo. Quando eu aprendi a fazer isso aqui, eu não tinha muita experiência, então eu achava linda a peça. Eu comprava, chegava em casa, eu ia fazer e não servia. Então, dica. Comprou a haste? Verificou as peças que você escolher? Faz o teste. Coloca e vê se serve. Tá bom? Então, ó. Essa pontinha. Vou passar um pouquinho da cola permanente. Aqui só vai a permanente, tá? Que tem que fixar bem, porque esse aqui vai mexer no suco. Coloquei a permanente e... Ficou. Acerta bem pra ficar essa partezinha aqui bem dentro da peça. Aí eu dou sempre um tiquinho a mais de cola aqui pra não escapar. Pronto. Põe na mesa. Deixa bem certinho. Aqui, pra não ficar fora. Feito. Vamos aguardar um minutinho. Aí vocês vão ver que lindo que vai ficar esse misturador. Tá bom? Ó lá. Secou já. Tá vendo? Ó. Não cai. Misturador. E aí vocês vão usar da criatividade de vocês e criar novos modelos. Tá bom? Se você gostou, dá uma curtida no meu vídeo e me segue no Instagram. arroba mariatereza4artesanatos. Tá bom? Tá bom? Tá bom. Obrigado.